Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação Minha luz escondida, minha pússola e minha desorientação Se o amor escravizar Mas é a única libertação Minha voz é precisa Vida que não é menos minha que da canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto Para ser feliz, para sofrer, para esperar eu canto Meu amor, acredite Que se pode crescer assim pra nós Minha voz Minha vida, meu segredo e minha revelação Minha luz escondida Minha pússola e minha desorientação Se o amor escraviza Mas é a única libertação Minha voz é precisa Minha luz escondida, minha pússola e minha desorientação Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós Uma flor sem limite É somente porque eu trago a vida aqui na voz Uma flor sem limite É somente porque eu trago a vida aqui na voz É somente